E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É que nem eu falo, é justamente essa a dinâmica. Generalizando, é claro, tô sempre generalizando aqui. Pro homem, o relacionamento, pro homem comum, é igual conseguir um trampo. Ele vai ter que disputar a vaga com vários candidatos, entendeu? Ele vai ter que disputar a vaga. Pra mulher, é igual conseguir um candidato novo pra trabalhar na empresa. Quem você acha que sente mais falta? O homem que perde, se o relacionamento acabar. O homem que perde o emprego ou a empresa que perde o homem? O que é mais fácil ser substituído? O cara conseguir um novo emprego ou a empresa conseguir um novo candidato? O que mais fácil é a empresa colocar um candidato lá dentro e substituir o cara? Então, esse é um fator pelo qual eu analiso que relacionamento pro homem não vale a pena hoje. É uma matemática, entendeu? É uma conta matemática. Eu coloco tudo na balança e eu falo, velho, considerando leis, considerando mídia social, considerando que as mulheres hoje, devastadoramente, têm mais liberdade sexual, pensam dessa forma e etc. Muitas vezes, assim, não valorizam o homem. A gente vê que a traição da feminina aumentou absurdamente. Existem implicativos destinados a mulheres exclusivamente traírem também e assim por diante. Eu olho e falo, cara, pela conta e considerando que a mulher tá mais cara hoje o acesso. Poucos homens estão tendo acesso às mulheres. Isso porque a régua delas aumentou. Graças a vários homens correndo atrás. É o que eu falei. Quanto mais opções você tem, maior será seu filtro. Vou sair com os melhores que eu realmente quero. Então, não só está mais caro pra você se relacionar, como está mais arriscado pra você se fuder. Então, eu vejo assim que generalizando não vale a pena. Claro que não são com todas as mulheres, todos relacionamentos com todos os homens. Porcentagem eu não sei dizer pra você. Não consigo trazer porcentagem, tá? O que eu digo é assim no meu canal. Generalizando. Cara, se você tem ou já teve uma namorada, cara, é muito provável que ela já te traiu, que ela está te traindo ou que ela vai te trair. Eu aposto o que você quiser, cara. Eu coloco, eu pego o documento do meu carro aqui e coloco no que eu tô falando. Porra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí